Olá, olá, que tal? Olá, bem-vindos a nosso directo. Olá, Icaro, bem-vindos. Icaro, já deixa o joinha aí na live, já clica em gostei aí na live e também já convida mais alguém, manda essa live aí para mais alguém, por favor. Olá, 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 Instagram. Que tal? Estou ao vivo no YouTube. Gente, estou ao vivo lá no YouTube. O link para acessar a live no YouTube está na bio aqui do Instagram, tá? Vou colocar essa imagem aqui. Travei agora, dei uma travada bem travada agora, não sei porquê aqui no Instagram. E aí, como vocês estão? Oi, boa noite, olá, olá, boas notícias, os que estão chegando. Bem-vindos, vou avisar aqui a galera no nosso grupo do WhatsApp. Gente, nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp, um grupo VIP no WhatsApp, que está acontecendo aí para o nosso desafio do Espanhol Dinâmico, que vai começar na segunda-feira que vem, às oito horas da noite aqui no YouTube, só que precisa se inscrever, né, no desafio do Espanhol Dinâmico, porque pode ser que a gente tenha alguns materiais aí, né, e aí só quem vai ter acesso é o pessoal que está lá no... Onde? No grupo, no grupo VIP. Então, para você se inscrever no desafio do Espanhol Dinâmico e participar do grupo VIP do WhatsApp e para receber os materiais e tudo mais, clica no link da bio, da bio, da bio não, da descrição, né, que a gente está no YouTube, no link da descrição deste vídeo, para que você possa participar lá. Inclusive, essa live aqui que a gente está fazendo, esse live com música aqui, que eu amo, 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 amo ensinar espanhol com música, é muito, muito legal, eu adoro, realmente, e os materiais desta live aqui, desta aula, vão estar disponíveis apenas para o pessoal do WhatsApp, só que a gente vai ter aí uma brincadeirinha, digamos, né, nós vamos ter aqui um desafio, antes do desafio do Espanhol Dinâmico, nós vamos ter um outro desafio, para que vocês possam receber esses materiais 100% gratis para vocês lá no grupo do WhatsApp, então, já entra lá, tá? O link está aqui na descrição deste vídeo. Gente, aqui eu estou em casa, no meu quarto aqui, que eu gravo meus vídeos, faço minhas coisas aqui, e estou tentando me ajeitar aqui, que eu quero compartilhar essa live aqui também no nosso querido Instagram, tá? Pessoal, olá, Thiago! Que tal? Dale, Thiago! Gente, compartilha essa live com os amigos de vocês no WhatsApp, só clicar nesse botão, nessa, aqui no YouTube, né, compartilhar, e você vai compartilhar a live lá no WhatsApp, onde vocês quiserem. Olá, tá? Bem-venida! Olá, Maria Carolina! Como estás? E olá, Ícaro! Sim, muito frio, gente! Eu tenho muito frio, não gosto de frio, não vem com esse negócio de frio para o meu lado, que eu não gosto. É testo frio, mas fazer o quê? Estamos em pleno inverno em Curitiba, só me resta passar frio, não é verdade? Passar não, passar frio não, né? Que eu estou aqui bem agasalhada, meu aquecedor está aqui do lado, estou de boa, né? Mas não é legal, não. Não gosto nem mais, nem um pouquinho. Olá, Tarsila! Bem-venida! Então, gente, já vai chegando aí, já vai dando joinha nesse vídeo, clicando em gostei aí, e também compartilha essa live com os amigos de vocês no nosso querido WhatsApp. Olá, Mônica! Bem-venida! Olá, Instagram! Olha só, gente! Espanhol com música agora no YouTube, clique no link da bio e vem para a live. Tem bastante luz aqui na minha cara, mas aqui no YouTube está bem legal de ver, tá? Prometo para vocês. Então, clica no link da bio e vem para o YouTube. Olá, Bruna! Bem-venida! Bruna, como estás? Gente, tenho uma coisa para mostrar para vocês. Uma coisa bem legal para mostrar para vocês, ó. Não sei se todo mundo que está aqui no YouTube está inscrito, e aqui no Instagram também. Não sei se todo mundo aqui já está inscrito no Desafio do Espanhol Dinâmico, que vai começar segunda-feira que vem, do dia 2 ao dia 5 de agosto, às 8 horas aqui no nosso querido YouTube. Só que, para participar desse evento e receber todas as informações, receber, inclusive, alguns materiais que pode ser que eu compartilhe, depende de vocês, tá? Depende de vocês. A gente já vai conversar sobre isso. Mas eu vou compartilhar esses materiais lá no nosso grupo VIP do WhatsApp. Então, para entrar no grupo do WhatsApp, vocês precisam se inscrever no evento. O link para se inscrever está na descrição deste vídeo, e o link para se inscrever aqui para o Instagram também está na descrição da Bia, o link da Bia, na verdade, né? Que aí você vem para cá. E é isso. E é isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu acho que eu vou... Talvez eu fique um pouco paralisada aqui um pouquinho, tá? Que eu quero abrir aqui uma coisa. Talvez é que quando eu abro, outra aba na internet dá uma travadinha. Mas não se preocupem que é assim mesmo, tá? Eu devia ter feito isso antes, mas não fiz. Estou fazendo agora. Fazer o quê? É assim mesmo. Ao vivo. Como diria o Faustão, né? Quem sabe, faz ao vivo. E quem não sabe, também tenta fazer ao vivo, né? Vamos mostrar aqui para vocês a minha tela. Na verdade, é o link, né? Quando vocês clicarem, gente, aqui no... Quando vocês clicarem no link da Bia, vocês vão ver essa tela aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês vão cair nessa tela aqui. Olha que coisa incrível essa página. Eu adorei. Eu adorei. Sério, sério. Fala aí, gente. Fala aí nos comentários se não está linda essa página aqui, esse site. Olha que coisa incrível. Quando você clica no link aqui na descrição deste vídeo, do nosso live aqui do YouTube, você vai para essa página aqui que eu estou mostrando. Coisa mais bonita desse mundo. Aí você coloca ali, ó. Você coloca aqui o teu nome. Teosiane, ó. Vou colocar aqui Teosiane. Aí você coloca aqui o seu e-mail, tá? E aí você clica em enviar. E aí você vai receber e-mail com instruções, informações. Olha só. Então, aqui os dados do nosso evento. Me falem aí, me contem aí se vocês estão vendo. Está tudo bem, ok? Ó, o que a gente vai ter a partir do dia 2 de agosto? Do dia 2 ao dia 5 de agosto, às 20 horas, 8 horas da noite, né? Uma imersão de 4 dias, né? Então, são 4 dias de aulas 100% grátis aqui para vocês. E aulas de verdade, gente. São dicas, muitas dicas e aula aí para vocês já irem aprendendo espanhol. Dá para ficar fluente em 4 dias, mas de jeito nenhum. Só se você dormir e sonhar que ficou fluente. São dicas de como você pode destravar o seu espanhol aí, né? Porque muitas vezes a gente entende o espanhol falado, né? Você entende até que bem o espanhol falado, mas na hora de falar você trava, né? Você trava na hora de falar, não vem a palavra. Ou às vezes dá uma vergonha de falar, dá um medo de errar. A gente vai acabar com tudo isso aí, ó. Do dia 2 ao dia 5 de agosto, pode apostar. Que a gente vai acabar com esse negócio de travar e ficar com vergonha de falar e ficar com medo de falar. Então, a gente vai aprender muitas técnicas aí, ok? Beleza? Ficou bem chique, bem bonita essa página mesmo. Eu gostei muito, muito, muito. E olha eu aqui, ó. Gente, aqui nessa foto é a expectativa, a famosa expectativa, né? E aqui ao vivo com vocês é a realidade. Fazer o quê? É assim, né? Então, se vocês clicarem aqui no link da descrição desse vídeo aqui, ó. Vocês vão parar essa página que eu tô mostrando. Coloca o nome, coloca o e-mail. Clica em enviar. Vocês vão receber o e-mail lá. Lá nesse e-mail que vocês vão receber, vai ter um link pra vocês entrarem pro grupo do WhatsApp. Tá bom? É lá no grupo do WhatsApp que, vamos dizer assim, lá que a mágica acontece. Lá que eu vou compartilhar com vocês os links dessas aulas que a gente vai ter, do dia 2 ao dia 5. E também, se eu compartilhar materiais, vai ser por lá. Por que eu falo assim, se eu compartilhar materiais? Gente, porque o compartilhar dos materiais pode ser... Vai depender de vocês. Vai depender de vocês. Depois, depois... Depois eu explico melhor pra vocês essa parte. Obrigada, Samira. Eu achei muito linda, realmente, né? Eu adoro roxo, né? Eu, particularmente, não uso coisas roxas. Roupas, nem nada disso. Nada. Só que eu gosto de ver coisas na cor roxa. Por isso que minhas cores aí são roxo, laranja, branco, verdinho, né? Muy hermosa. Muchas gracias, Mônica. Gente, me contem aqui nos comentários se vocês... Se vocês já compartilharam essa live aqui do YouTube com os amigos de vocês no WhatsApp, por favor. E o pessoal que está entrando aqui no YouTube, no Instagram, venham para o YouTube. O link da live está na bio, tá bom? Ok. Gente, hoje, esta noite, nesta aula aqui, a gente vai fazer uma coisa que eu mais amo. Uma das coisas que eu mais amo na minha vida. Que é ensinar espanhol com música, né? E eu tenho uma coisa pra contar pra vocês sobre isso, né? Primeiro, primeiro, antes de eu contar essa coisa pra vocês, me contem aqui vocês, me contem aqui nos comentários, por favor, se vocês gostam de ouvir músicas em espanhol. Me conta aqui se vocês gostam de ouvir músicas em espanhol. E que cantores, normalmente, vocês gostam? Ou que estilo musical, né? Romântica, reggaeton, que é mais pra dançar, né? Tem salsa, enfim, tem N, né? Estilos musicais hispanos, latinos aí. É muito legal. Então, me contem aqui se vocês gostam de ouvir música, se vocês gostam de praticar espanhol com música. Quais as suas músicas favoritas? Quais os cantores favoritos, tá? Me contem aí, por favor. Olha só, depois que eu falei aqui com vocês, mais gente entrou aqui no grupo do WhatsApp. Eu tenho que avisar o pessoal lá, né? Que não sei se eles já estão aqui. Estou ao vivo no YouTube. Clica no link. E vem. Aprender espanhol com música. Aqui, assim, a gente chuta, cabeceia, defende. E ainda faz gol, se der. Gente, então compartilha essa live aqui com os amigos de vocês aqui. Ah, e me contem aqui se vocês gostam de ouvir músicas em espanhol, que tipo de músicas que vocês ouvem normalmente. Tá bom? E que cantores? Eu, Telciane, amo pop latino. O que é o pop latino, né? Pop latino é um estilo musical que é mais romântico, tá? Ele é mais romântico, ele é mais, assim, aquela baladinha gostosa, né? Esse é o meu estilo, que eu mais gosto. E aí, tem alguns cantores, né? Que fazem parte desse time aí, que produzem esse tipo de música. Esse é o meu estilo favorito. Já compartilhei no nosso grupo do WhatsApp, olha só. Eu mesma que compartilho aqui as coisas, tá? De vez em quando eu mando um áudio lá pra galera. Compartilho alguma coisa lá. Pra participar desse grupo aqui, gente, é um grupo VIP, desafio do espanhol dinâmico, tá? Você tem que clicar no link aqui da descrição pra você ser enviado pra lá. Beleza? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, Matheus, daqui a pouco você vai saber que música que é. Que a gente vai falar hoje. Me gusta, me, Camila, me gusta. Shakira, Maluma, Thalia, regatones, me gustam. Ou me encantam, seria, né? Regatone, me encanta. Muy bem. Me gusta Dulce Maria. Dulce Maria é a ex-rebelde, né? Os rebeldes, aquele grupo lá do México. Dulce Maria era uma das rebeldes. Particularmente, eu não curto rebeldes. Porque quando eu tava, na época dos rebeldes, eu tava, sabe, fazendo o que, sabe o quê? Trabalhando durante o dia e estudando à noite. Então, eu não via, né? E meu pai, ele ouvia só, ele via só coisas da Globo. E o rebelde passava no SBT. Então, automaticamente, eu não via. Mas tudo bem, né? Mas eu sei que tem muita gente que gosta. Maria, esse link que eu tô falando pra ir pro WhatsApp, primeiro você tem que entrar. Primeiro você entra, clica no link da descrição desse vídeo aqui, ó. Tem um link aqui na descrição desse vídeo. Você clica ali e você vai para uma página, que é essa daqui, ó. Pra essa página aqui. E você vai colocar o teu nome e o teu e-mail, tá? Você coloca ali o teu nome e o teu e-mail e clica em enviar. Aí vai aparecer pra você uma página onde tem o link pra você entrar pro grupo WhatsApp. Então, precisa fazer esse primeiro passo aqui, tá? Caso você já tenha feito isso, mas não tenha entrado no grupo do WhatsApp, dá uma olhadinha no teu e-mail. Que esse e-mail foi mandado pra lá. Esse link pra entrar no WhatsApp foi mandado para o teu e-mail, tá bom? Caso você já tenha se inscrito nessa página que eu estou mostrando aqui. Beleza? Tá bom? Qualquer dúvida, me fala aí. Deixa eu ver aqui mais. Eu amo músicas em espanhol, mas não tenho muitas indicações, ok? Anitta Maluma. Sim, Anitta canta em espanhol, né? Inclusive, algumas músicas dela são muito legais, assim, muito... São muito legais. Eu gosto de algumas músicas dela. Me gusta la música romántica y española, cantante Luis Miguel, que é mexicano, né? Enrique Iglesias, que é espanhol. Rick Martin, ele é porto-riquenho. E a Thalia, que é mexicana, também adoro. Todos esses aqui. Pablo Alvoran, Tatiane, é o meu cantor favorito. Eu adoro Pablo Alvoran. E é interessante que no começo, eu não gostava nem um pouquinho dele, assim, porque... Eu achava, assim, que ele era meio metido. O que tem a ver o cara cantar com, né? Mas eu não gostava muito dele. Mas agora, ele é o meu cantor favorito. Eu posso colocar uma playlist do Pablo Alvoran e ouvir o dia inteiro e repetir. Porque eu amo, amo, amo. Deixa eu ver o que mais que vocês falaram aqui. Eu gosto de músicas de Soy Luna, uma novela um pouco antiga, mas ainda gosto. É uma novelinha mexicana, né? De pré-adolescente, né? Já ouvi falar. CNCO, CNCO. Inclusive, né, Bruna, CNCO, eles eram em cinco. Eles eram em cinco caras, cinco garotos, né? Eles são cada um de um lugar. Eles não são todos eles espanohablantes, né? Tem, se não me engano, tem dois que são dos Estados Unidos. Mas agora eles são quatro, né? Porque um deles saiu. Eu tô sabendo dessa fofoca aí. CNCO. Também gosto do CNCO. Eu gosto também. Rosalia, uma cantora espanhola muito top. Assim, muito famosa. Já ganhou muitos prêmios e tudo mais, né? Não curto muito. Sebastián e Atra, não há ninguém mais. Não existe ninguém mais. Não há ninguém mais. CNCO também é muito bom. Deixa eu ver. A minha voz é muito bonita, Sebastián? Essa é a minha ou a voz de alguém? Tu bozas es muy hermosa. Mano, muitas graças por isso. Se for pra mim. Mano, tchau. Esse também, famoso, né? É dos cringe aí. Vocês estão sabendo o que é cringe, gente? Cringe é quem nasceu de mil... Ah, agora não lembro mais. De 1985 a mil... Sei que cringe é quem nasceu antes de ter 1995. Eu sou cringe. O Ícaro também é cringe, né, Ícaro? O que mais? Eu amo as músicas da Thalia. Thalia, pra quem não conhece, é uma cantora mexicana. E ela é atriz também. Ela fez muitas novelas aí, conhecidas como Maria do Bairro, né? E essas Marias aí que sofredoras da vida. Né? O que mais? Cadê? Quero mais indicar que músicas que vocês ouvem. Esse aqui eu não conheço, Maria. Esse eu não conheço. Papi... Ah! Claro que eu conheço. Chayane. Que ela falou Papi Chayane. Ok. Lembrei. É bem legal também. Bem legal mesmo. Bem-vindida, Bianca. Bem-vind... Ó, Bianca ganhou um destaque aqui. Bem-vindida. Gente, compartilha essa live aqui, pessoal do YouTube. Compartilha essa live com os amigos de vocês no WhatsApp. Já deixa o joinha. Já deixa o gostei aí. Tá? Nesta live, gente, a gente vai trabalhar com uma música. Uma das minhas músicas favoritas. E aí, aí que vem o segredo. Aí que vem o pulo do gato, né? Que vocês mencionaram aqui alguns cantores, né? Rosalia, Sebastián Yatra, Pablo Alborán, Thalia, Henrique Iglesias, Rick Martin. Tem esses cantores que são muito, muito famosos e tudo mais, né? Pode ser que o que você gosta, o que a Bianca adora, a Samara detesta. Ou então, o que o Ícaro detesta, a Sebastiana ama. Pode ser que o meu cantor favorito seja o cantor que... Quem mais que tá aqui? Que o Gustavo menos gosta, sabe? Então, o gosto musical é algo muito, muito particular. Muito particular mesmo. E também tem a ver com gerações, né? Tem a ver com gerações. Então, eu, acredite se quiser, eu tenho 34 anos. Eu tenho 34 anos. Então, as músicas que eu gosto são diferentes de uma pessoa que tem 18 anos. Ou de uma pessoa que tem 24 anos. Porque nós somos de épocas diferentes, né? Então, é normal que um goste de uma coisa e o outro goste de outra, tá? Isso não significa que a pessoa que não gosta da música que você gosta é pior do que você. Tá bom? Então, não sejam assim. Porque, às vezes, eu vejo alguns comentários assim, mas... Gosto musical é algo muito, muito particular. Ok? A gente vai fazer um exercício, tá? Deixa eu explicar pra vocês como é que vai ser esse exercício. Vai ser assim, ó. Eu vou colocar a música aqui pra tocar e eu vou sumir, tá? Quando eu colocar a música, eu vou sumir. Eu vou colocar essa música aqui e nessa música vão faltar palavras. Palavras, tá? Esse é um exercício que eu faço muito com os meus alunos, né? Só que é... Normalmente é... Não é nesse contexto aqui, desse jeito que eu vou fazer pra vocês. Mas acho que vai dar certo. Vamos tentar. Vamos testar. Nessa música, então, presta atenção aí. Presta atenção na dica, tá? Vai ter uma música e nesta música vão faltar palavras. Ao lado de cada palavra que vai faltar vai ter um número, tá? Deixa eu só colocar aqui um exemplo pra vocês. Então, por exemplo, vai estar a letra da música. Eu te amo, não sei o que. Aí vai faltar uma palavra e vai aparecer esse símbolo aqui, ó. Vou compartilhar com vocês, ó. Por exemplo, entre parênteses o número 1 e o espaçozinho. Aí vocês vão escrever aqui nos comentários, ouvir e responder aqui nos comentários. 1 e a palavra que vocês acham que vai naquele espaço, tá? E aí a música tá rolando, daí vai ter mais um espaço, tá? Vai ter mais um espacozinho, daí vem o 2. E vai ter mais um espacozinho e vem o 3, tá? Então, dentro da música inteira, se não me engano, vão faltar mais de 30 palavras, tá bom? E é vocês que vão completar a letra dessa música aí escrevendo aqui nos comentários. Então, prestem bastante atenção na música, tá? E agilidade aí pra escrever também, tá? Ouvindo e escrevendo a palavra que falta. Vai ser bem legal. Depois de que a gente fizer isso, a gente vai conferir, né? Pra ver se vocês acertaram as palavras. Não vale trapacear, ó. Não vale... Ah, já sei que música que é, vou procurar a letra aqui na internet. Nada disso. Isso daí é atrapassar. Atrapassa, não façam isso, tá bom? É pra ouvir aqui, ouvir e escrever aqui. Isso é um tipo de exercício de compreensão auditiva com música, tá? Pra vocês trabalharem com a música. Porque ouvir músicas só por ouvir, normalmente não te agrega, assim, em quase nada na aprendizagem. Você só fica sabendo, conhecendo uma música nova, conhecendo um cantor novo, tá? Mas pra você realmente fazer alguma coisa e aprender espanhol, tem que trabalhar um pouquinho mais a compreensão auditiva. Tem que desafiar um pouquinho mais. É por isso que eu tô dando essas dicas aqui pra vocês. E eu quero saber se vocês estão prontos, porque eu vou colocar a música. Coloque aqui, estou listo. Estou lista. Escreva aqui nos comentários. Estou listo, estou listo. Estou pronto. Estou pronta. Estou listo. E vamos lá. Se você conhece a canção, Sebastiana, é mais fácil pra você, tá? Só que não vale trapacear. Assim, assim que eu falo assim, de ir procurar a letra, sabe? Não pode ir procurar a letra no outro lugar. Tem que ficar aqui na live. Bom, mas se você já conhece, tranquilo. Melhor pra você. Então agora eu vou fechar o meu microfone aqui Pra não ficar fazendo barulho aqui Que o meu computador tá bem barulhento E eu vou abrir aqui pra vocês a música, tá bom? E aí vocês me avisam se vocês estão ouvindo Tudo certinho Vou ter que entrar aqui no meu celular Calma que aqui, já falei pra vocês Que eu chuto o cabeceio e defendo E é tudo ao mesmo tempo Então vamos lá Fechando o microfone Fechei o microfone e vou abrir a música E aí Que eu ia lastimarte e que não me ia ficar Que eu seria o culpable e que tu ibas a chorar Não é certo, não é certo, não é certo Não é nada mais difícil que aprender a mentir Fingendo que estou vivo quando vou morir por dentro Por dentro, por dentro Por dentro Será tudo isso que me falta, amor? E aí 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 O amor, o amor, o amor não te falte Se eu o encontro em outra parte Não quero dissimular Não quero dissimular Não quero falte Não quero que ao despertar Quero besarte Quero besarte Vou buscando uma razão para olvidarte E entre mais eu tento, mais me cuesta soltarte Não, 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 não Me duele o vacio que deixas por dentro Me duele inventarme falsos sentimientos Como viveré com tanto sufrimiento Me haces falta, amor Explícame que te hizo falta, amor Será tudo isso que me falta, amor? Se o único que me faz falta, amor É esse amor que não me das Porque me obrigás a deixarte atrás Porque me obrigás a sentir dolor Se o único que te faz falta, amor É esse amor E eu E eu Como a vida de amor E eu começo a acumular Não, 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 não E eu não posso evitar Só espero que ao final O amor não te falte Não sabes pedir perdão Tu fuiste tão cobarde Não juegues com um coração Porque ao final Se aparte Prefiero eu morir de amor A que o amor me falte Que coisa mais linda Essa música Eu amo Esta música Vocês não entendem Que eu amo Essa música Ó Que legal Ó Se for escrevendo aqui Ótimo Não deu pra acompanhar tudo Cada palavra Realmente porque Essa música Ela não é tão Tão lenta Né Ela não é tão lenta E deixa eu contar pra vocês Uma coisa Né Quem canta Boa pergunta Samara É exatamente isso que eu ia falar agora Ó Quem canta essa música É o nome dessa música É o Sebastián Yatra Sebastián Yatra Ele é um cantor colombiano Né Vou colocar de novo Maria Pra gente ver de novo Essa música é incrível Né Quem canta essa música É o Sebastián Yatra E o Sebastián Yatra Ele é um cantor Que ele canta O meu estilo favorito Lembra que eu falei Pra vocês no começo Que o meu estilo favorito É o pop latino Né Que é esse estilo assim É uma Uma baladinha assim É pop Né Pop Pop latino O nome desse estilo de música E as músicas dele São muito românticas Só que de vez em quando Ele canta algumas frases Bem rápido Essa é uma característica Das músicas dele Quando vocês ouvirem Mais músicas dele Dele, né Podem reparar nisso De vez em quando Ele fala bem rapidinho Também Né Ali aquela parte É Então Realmente Não é tão fácil De acompanhar Escrever palavra por palavra Simplesmente do jeito Que a gente tá fazendo aqui Mas é um bom exercício Né Pra você praticar O espanhol com música Né Ouvir só por ouvir Lembrem-se Não resolve muita coisa Não adianta muita coisa É legal pra ouvir Sem compromisso, né Mas não é Tão eficaz Para a aprendizagem Eu vou colocar Uma vez mais Essa música Tá Pra vocês verem Se vocês conseguem Escrever aí Algumas palavras Ouvir A palavra que tá faltando E escreve aqui Aí depois A gente vai conferir A letra inteira E vai aprender Espanhol A gente vai destrinchar Essa letra aí Pra ver Pra gente aprender Espanhol de fato Beleza? Então agora eu vou de novo Fechar aqui meu microfone Pra não ficar fazendo barulho Bagunça Eu fico cantando junto também E aí eu vou colocar A música de novo Prepare-se aí Tá bom? Tá bom? Que eu ia lastimarte Que não me ia quedar Que eu seria o culpable Que tu ibas a chorar Não é certo Não é certo Não é certo Não é certo É nada mais difícil Que aprender a mentir Fingendo que estou vivo Quando vou morir Por dentro Por dentro Por dentro Eu... E tu... É fácil para te olvidar Eu... Nunca quise nada mais Sempre foi... Sempre foi... Muito tarde... Me haces falta amor Explícame que te hizo falta amor Será todo eso que me falta amor Se o único que me hace falta amor É esse amor que no me das Por que me obligas a dejarte atrás? Por que me obligas a sentir dolor? Se o único que te hace falta amor É esse amor E eu... 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 Estou procurando uma razão para esquecer Entre mais eu tento mais me custa soltá-te No, me duele o vazio que deixas por dentro Me duele inventar falsos sentimentos Como viveré com tanto sufrimiento Me faz falta amor Explícame que te faz falta amor Será tudo isso que me falta amor Se o único que me faz falta amor É esse amor que não me das Por que me obrigas a deixarte atrás? Por que me obrigas a sentir dolor? Se o único que te faz falta amor É esse amor E eu... E eu... A raia começa a acumular No, oh, 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 oh Pero eu não posso evitar Só espero que no final O amor não te falte No sabes pedir perdão Tu foste tão covarde No juegues com um coração Porque no final se perde Prefiero eu morir de amor A que o amor me falte Você não vale, você não vale A Maria é costarricense Ok, muito bem Isso aí, gente Isso aí O importante é praticar Isso aí, Dereck Vamos lá Não sei se vocês estão sabendo Mas eu acompanho vocês por aqui Também Aqui do lado tem os comentários de vocês E aqui também Eu vejo tudo Eu vejo tudo, tudo Vamos lá, então Esta música maravilhosa Do nosso maravilhoso Sebastián Yatra Vamos ver aqui O que a gente pode aprender Desta música Na verdade tem muita coisa Que dá pra aprender Dessa música Porque essa música tem muitas palavras Essa música tem muitas palavras E também é muito Enfim, é muito legal Ó Vamos lá Vocês vão me dizer Que palavras eu coloco Nesses espaços Beleza? Deixa eu só aumentar aqui Um pouquinho que está meio pequeno Aumentado está Me digam, por favor O que eu coloco aqui Que eu coloco aqui no número 3, por favor? Que eu ia lastimarte Olha só, gente A palavra correta é Culpable E não Culpable Ou sei lá Eu, né O culpável, tá? Em espanhol Se diz Culpable Para Culpado Ok? Ah Que eu ia lastimarte E que não me iba a quedar Que eu seria o culpable E que tu ibas Já falei de novo É que eu ouço tanto essa música Que eu estou dando spoiler Atrás de spoiler Vou salvando aqui Ó Não é certo Não é certo Não é certo O que eu coloco aqui? Não Estão vendo que eu coloquei o número 4 Nos dois? Eu errei aqui, tá? Mas tudo bem O importante é o O resto Ó Ó Muy bem Maria Maria Erika Isso aí Ó Não é nada mais difícil Que aprender a mentir Não é nada mais difícil Que aprender a mentir O que eu coloco aqui O número 5, por favor? Não é nada mais difícil Que aprender a mentir Começa com a letra F, ó Fingendo Olha só, gente Fingendo A gente já vai ver Os significados das palavras E o resto A gente já vai ver Vamos primeiro conferir a letra Para ver se vocês acertaram aí, tá? Fingendo que estou vivo Quando vou a morir Por dentro Por dentro Por dentro Né? E Jo Aqui Aqui no número 6, ó Esse número 6 aqui Eu vou falar para vocês Que não é fácil de entender Sabe por quê? Porque parece Aqui no número 7 Eu nunca 7 7 7 Vocês podem ir já colocando 7 ou 8 aí, tá? Muito bem Maria Maria Erika Eu nunca Quisse Nada mais Sempre Fui Muito tarde Sem acento Fui Não leva acento E aqui vem o refrão, né? Me haces falta, amor Meu Deus Dá vontade de chorar Essa música É muito linda Me haces falta, amor Explica-me Que te O que eu coloco aqui no 9, gente? Será que eu coloco Isso Isso está correto No número 9 O que vocês acham? Explica-me Que te Isso Falta Tá certo? Qual palavra que eu coloco aqui no 9? Isso Muito bem Maria Erika Você já sabia essa música, né? Já conhecia Explica-me Que te Isso Falta, amor Será Tudo Isso Que me Falta? Se o único Que me Faz falta Amor É esse amor Que não Me das Por que Me Obligas Isso é fácil Também, ó Por que Me Obligas A deixarte Atrás? Por que Me Obligas A sentir Dolor Se o único Que te Faz falta É esse amor É esse amor E eu E eu A rabia Que coloco no 14? A rabia Empeço A acumular No O ódio Dezessete No Quero Vocês colocaram Aqui na hora Da música Vocês foram escrevendo Aqui, ó O que eu coloco No 17? No Quero Dissimular Dissimular Significa Fingir Tá bom? No No Quero Dissimular No Quero Hablarte No Quero Que Al Despertar Quero Besarte Voy Buscando Una Razón Para Olvidarte E entre Más Lo Intento Más Me Cuesta Soltarte No Duele No Me duele El Vacío Olha só Como é que se serve Vacío Gente Me duele El vacío Que dejas por dentro Me duele Inventar Acho que é isso Deixa eu só conferir aqui Que eu não tô lembrando Dessa palavra Inventar Me duele Inventar Me Falsos Sentimentos Como Vivir Com Tanto Sofrimento E aqui Vem De novo O refrão Explica Me Que Isso Falta Amor Será Tudo Isso Que Me Falta Tô indo Mendo rápido Porque eu não quero ficar aqui Muito Tempo Na live Não quero que fique Muito longa Eu quero Trabalhar Essa música O mais importante É o que a gente pode aprender com ela Que não me dás Porque me obrigas A deixar-te atrás Porque me obrigas A sentir dolor Se o único que te hace falta Amor É esse amor E eu La rábia Empiezo a acumular No el odio No puedo evitar Só espero que ao final El amor Não te falte Não sabes perder Perdão Tu fuiste tão Cobarde Essa palavra Que eu vi vocês escrevendo Com V E aqui é com B Cobarde Ok Ok No juegues É uma música muito bonita Que vocês ouvirem Que vocês ouvirem No juegues No juegues E aqui eu sei que é você por causa disso aqui, desse T. Lastimar-te, despertar-te, acostar-te. Tem esse T no final, então tá falando de tu, né? Segundo a pessoa. Então, que eu ia te fazer sofrer e que não ia ficar. Por quê? Porque não me ia a quedar. Ó, esse iba a quedar significa ia ficar, né? Uma questão aqui sobre isso aqui, gente. Só presta atenção bem aqui nesse verbo quedar. Esse verbo quedar, esse bendito desse verbo, tem, acreditem se quiser, 16 significados. Tem 16 formas de uso do verbo quedar. Então, ele não significa só ficar, tá? Ele não significa só ficar. Ele tem vários significados. Só que nesse contexto aqui, a gente usa ele como ficar, né? Então, que eu ia te fazer sofrer, que de eu iba a lastimar-te, e que não me iba a quedar, e que eu não ia ficar, né? E aqui, deixa eu só contar uma coisa pra vocês sobre me iba a quedar. A gente pode dizer assim, ó. Me iba a quedar, ou, ó. Me iba a quedar é exatamente a mesma coisa que iba a quedar me. A gente pode dizer isso dessas duas formas, tá? A gente pode dizer isso dessas duas formas. As duas estão corretas. Qual que é a mais usada, normalmente? Eu percebo que as pessoas, os nativos, eles usam mais essa primeira forma aqui. Sabe por quê? Porque ela é mais fácil, sabe? Como assim é mais fácil? Isso daqui, ó. Tudo isso daqui é uma palavra mais longa. Que é dar-me, né? Então, acaba ficando muito... Muito grande a palavra. E tem outras formas de usar também, mas essa outra história é só estudando mesmo, pra gente aprender a usar isso aqui certinho, né? Estudando com calma e tudo mais. Mas eles usam, os nativos usam mais essa primeira forma aqui. Com certeza, absoluta. Mas vocês podem usar das duas, tá? Pode ser me iba a quedar, ou iba a quedar-me. Eu ia ficar. Ok? E aqui, a gente tem a nossa segunda frase, né? Que eu seria o culpable e que tu ibas a chorar. Então, que eu seria o culpado. Isso aqui é fácil, tá? Que eu seria o culpado e que você ia chorar. Né? Então, aqui a gente tem, ó. Que eu ia lastimarte e que não me ia quedar. Que eu ia te fazer sofrer e não ia ficar com você. Que eu seria o culpable e que tu ibas a chorar. Que eu seria o culpado e você ia chorar. Não é, não é certo, não é certo, não é certo. Que que é, será que a gente fala em português, não é certo? Não é certo, não é certo. Como que a gente pode trazer isso pro português? A gente traz assim, ó. Não é verdade. Ó. Não é verdade, não é verdade, não é verdade, tá? Então, quando vocês quiserem dizer assim, ó. Ah, é verdade que o Sebastián Yatra é colombiano? Você vai dizer assim, ó. Vai dizer, é verdade que o Sebastián Yatra, né? Você vai dizer, é certo que o Sebastián Yatra é colombiano? Né? Ou seja, é verdade. É certeza, né? É certeza que ele é colombiano? É certo, ó. É certo que o Sebastián Yatra é colombiano? É verdade, tá? Outra coisa, também, em outro contexto que a gente pode usar esse certo aqui, né? Não é certo, não é certo, não é verdade, não é verdade, né? Quando você vai perguntar, por exemplo, deixa eu ver. Quando você pode fazer uma pergunta, né? É certo que tal coisa... Não? Por exemplo, se é certo, sim, é verdade, ou não, não é certo. E isso daqui é uma coisa muito interessante do espanhol, que no espanhol a gente nega duas vezes, tá? Quando você for responder uma pergunta de alguém e você quiser dizer não, tá? Nem todo mundo faz isso, tá? Mas se vocês puderem fazer, é melhor, porque daí vai ficar mais certinho, tá? Alguém te fez uma pergunta e a resposta é não, então você vai dizer no, vírgula, no, blá, 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 ok? Se você é niatra, es colombiano, no, no é certo, tá? Se você fala só assim, ó, no é certo, vai ficar meio, vai ficar estranho, vai soar estranho, no é certo. Existe gente que fala assim, sim, tá? Mas pra falar mais certo, coloca duas vezes o no, no, no é certo, vale? Mas aqui, na verdade, a resposta é que sim, porque ele é colombiano, né? Sim, é certo, sim, é verdade, ok? Vale? Vale, 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 ok. Vão me falando aqui se vocês vão tendo alguma dúvida com relação a isso, tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários. Não, não vou saber. Não, não vou saber. Me vou quedar em este curso. Que bom. 16, madre mía, não é certo. Ok, vamos lá, vamos lá. Beleza, então. E aqui temos de novo, ó. Não há nada mais difícil que aprender a mentir. Está fácil também, ó. Não há nada mais difícil do que aprender. Até vou copiar aqui, porque é exatamente a mesma tradução, ó. Não há nada mais difícil do que aprender a mentir. Só deixa eu dar aqui uma dica para vocês, gente. Preste atenção nisso, até anota aí, por favor, no caderno de vocês, nas anotações de vocês, ó. A gente tem uma mania, né? A gente, nós brasileiros, temos uma mania de falar assim, ó. Estão vendo esse A aqui, tá? Em português é A, em espanhol é AI. Só que como é que a gente fala em português? A gente não fala A, né? Você fala, ah, porque não há nada mais difícil do que aprender a mentir. Quando você fala assim, não há nada mais difícil do que aprender a mentir, a pessoa que tá te ouvindo pensa, nossa, que metida, falando o português certo, né? A nossa tendência como brasileiros é falar assim, ó, tô escrevendo em espanhol, ó. A nossa tendência como brasileiros é falar assim, ó, não tem nada mais difícil, não é verdade? Não tem, não tem nada mais difícil. Mas o correto seria, não há nada mais difícil, ou, como disse aqui a Maria Érica, não existe nada mais difícil do que aprender a mentir, tá? AI, em espanhol, é o nosso A ou existe do português, ok? Em espanhol, vocês jamais poderão dizer, no tiene, ok? Quando se fala de existência, se diz AI, ok? Não há nada mais difícil do que aprender a mentir. Fingindo que estou vivo quando vou morrer, né? Então, fingindo, faço isso aqui também, ó, fingindo que estou vivo quando vou morrer. Por dentro, por dentro, por dentro, por dentro. É igualzinho em português. Ó, outra dica aqui pra vocês, muito importante, tá? Isso daqui, esse yendo, yendo, é o famoso gerúndio, né? Importa o nome do negócio? Como é que se chama? Não. Não importa se é pretérito, gerúndio, imperativo. Esses nomes não importam. Importa que você saiba usar isso, tá? Isso daqui, gente, qualquer verbo terminado em er ou ir, pra você colocar esse verbo no gerúndio, né? O que é o gerúndio? É quando a ação está sendo executada, né? Agora, imediatamente, ou nos últimos tempos, né? A ação está sendo executada. Então, aqui, ó. Fingindo que estou vivo quando vou morrer por dentro, né? Se o verbo, por exemplo, fosse comer, Como é que ficaria comer no gerúndio, por favor? É só trocar er, é só trocar er por yendo. Como é que fica comer aqui, por favor? Cadê os assistentes de classe? Aqui dos comentários. Como fica comer em gerúndio? Comiendo. Muito bem, Maria Erika. Depois passa a pegar teu diploma espanhol, tô brincando. Tô zoando, gente. Ó, comer, comiendo. Aqui, ó, comiendo. O incorretor tá querendo me trollar, tá? Outro verbo, deixa eu ver. Comer, comiendo. Sei lá. Saber, sabiendo. Bebir, que é viver, né? Bebiendo, tá? Então, qualquer verbo ter na denher, ou ir, pra você colocar ele no gerúndio, você vai colocar yendo, ok? Não é correto dizer, por exemplo, comendo, sabendo, bebendo, não. É comiendo, sabiendo, bebiendo. Vale? Ok? Usar em português é fingindo, né? E outra, saindo, né? Mas em espanhol é fingiendo, comiendo, bebiendo, sabiendo, e assim por delante. Sempre yendo, ok? Então, fingiendo que estoy vivo, cuando voy a morir, e aqui já tem mais outro... Isso aqui, gente, isso aqui vale ouro, tá? Porque se você fala isso aqui errado, teu nível de espanhol, você pode achar que, nossa, eu sou avançadaço em espanhol. Se você errar isso aqui, você não tem nenhum básico. Sério, se você não souber como usar isso aqui, pode voltar para o básico e ir voltando, porque em espanhol, deixa eu até apagar essa parte do português aqui, porque eu quero explicar para vocês, tá? O verbo ir é um verbo de movimento, tá? Então, quem vai, vai a algum lugar, ó. Quem vai, vai a algum lugar. Lembre-se disso, ó. Quem vai, vai a. E é por essa razão que o verbo ir está acompanhado de a. Por isso que ele fala assim, ó. Boi é o verbo ir conjugado, né? Jo boi, ó. Jo boi. Eu vou. Tu bás. Pera aí. Tu bás. Ele e de você vá. Tá? É só um exemplozinho bem rapidinho, tá? Porque isso aqui não é uma aula de gramática, tá bom? Só para mostrar para vocês isso que é uma coisa bem importante. Então, lembre-se. Quem vai, vai a. Algum lugar. E é por isso que ele fala, ó. Vou a morir, tá? Tu bás a estudiar. Maria Juan bá a aprender, ok? Então, a gente precisa colocar esse a aqui depois. Pre-ci-sa. Se você não colocar, você está falando portuñol, tá bom? Portuñol é o espanhol formado. Eu não sei o que é o portuñol, tá? Ah, de eu vou morir. De eu vou estudiar. De eu vou... Tu bás a aprender. Não, tá faltando o a. Tem que colocar o a. Tem que colocar, tá bom? Então, boi a morir. Se você não fala assim, você não está falando espanhol 100%. Tá? Deixa eu compartilhar com vocês uma história. Que uma vez eu estava conversando com um amigo meu do Chile. Já vou falar sobre isso também, Maria Erika. Estava conversando com um amigo meu do Chile. Ele veio para o Brasil, né? Ele veio para o Brasil. Ficou um tempinho aqui. E ele falou assim... Poxa, mas vocês brasileiros falam errado português. Eu falei... Como assim a gente fala errado? Vem aqui para o nosso país falar que a gente fala errado? A gente que pode dizer... Só nós que podemos dizer que a gente fala errado. Não, ele falou assim... É porque vocês aí... Vocês falam assim... Eu vou comer. Eu vou sair. Não é assim. O correto é... Eu vou a sair. Eu vou a comer. Né? Então, ele transferiu o espanhol para o português. Então, em espanhol, precisa colocar isso aqui, tá? E outra coisa que a Maria Erika falou aqui... Isso aqui é um verbo, tá? Uma ação. Morir, estudiar, cantar. Qualquer ação que você cometa, isso é um verbo. Só isso. Isso é verbo. Ação. E quando você tem, por exemplo, uma palavra feminina, como farmácia. Se você tem palavras femininas, vai colocar um lá. Ir a la farmácia. Né? Vamos colocar aqui, ó. Boi, né? Boi a la farmácia. Tá? Boi a la farmácia. Boi a la pizzeria. Boi a la... La panaderia. Qualquer lugar feminino, você vai colocar a la. Esse a la é o nosso acraseado, tá? O famoso acraseado do português. Em espanhol é assim. Se é um lugar masculino, se é um lugar masculino, a gente vai colocar assim, ó. Boi al... Boi al banco. Boi al teatro. Boi al cine. Tá? Então, palavras femininas, alá. Palavras masculinas, al. Al, ok? Não existe o tal do alô, tá? Pelo amor de Deus, não vou me inventar de falar. Boi alô banco. Pelo amor... Não, não. Boi al banco. Boi al teatro. Boi al cine. E assim por delante. Tranqui? Fácil ou muy fácil? Muy bien, ó. Os exemplos aqui dos comentários, ó. Boi al escuela. Né? Boi a aprender mucho en ese canal. Gracias, Icaro. Boi a la clase de espanhol. Boi a la escuela. E assim por delante. Tá certo? Então, quem vai, vai a algum lugar, tá bom? Então, fingindo que estou vivo quando vou morrer por dentro. Por dentro, por dentro, por dentro, né? Então, é uma música bem dramática. E tudo é fácil para te olvidar. E tudo... Ou... E tudo é fácil para você esquecer. Aqui, a gente... Essa tradução literal, tá? Palavra por palavra. Mas a gente pode melhorar isso aqui para ficar mais na nossa cara. A gente pode melhorar isso aqui 100%. A gente pode escrever assim. Em vez de... E tudo é fácil para você esquecer. Tá? Olvidar significa esquecer. Tá bom? E tudo é fácil para você esquecer. A gente pode falar assim. E é fácil, ó. E é fácil para você esquecer tudo. Fica muito mais natural, né? Muito mais natural. E é fácil para você esquecer tudo, né? E tudo é fácil para te olvidar. Lembrem-se, gente, que música... Música tem uma tal da liberdade poética, né? A liberdade artística. Então, às vezes, eles colocam, trocam de lugar as palavras também por causa de ficar mais fácil também, né? Isso aí, Thiago. Ele, lunes... Faltou o ele antes do lunes, né? Ele lunes vai ao futebol. Ficou, tira na U. Isso aí. Llegar é tarde. Aqui, na aula, Thiago... Na verdade, amanhã a gente tem live no Instagram em seis horas. Depois eu vou comentar com vocês sobre isso, ó. Então, e tudo é fácil para te olvidar. E é fácil para você esquecer tudo, né? E aqui a gente tem outra questão aqui que eu mostrei para vocês essas últimas semanas no Instagram. Quem não viu as últimas publicações no Instagram, vejam, gente, porque eu publico coisa todo santo dia no Instagram. Mas todo dia tem alguma coisa no Instagram. Tem alguma dica no Instagram. E eu falei sobre esse daqui, tá? Que é a conjunção I em espanhol, vejam lá. Isso aqui é o nosso E do português. De vez em quando a gente fala E. Mas, enfim, essa é outra história, tá? E tudo é fácil para te olvidar. E é fácil para você esquecer tudo. De eu nunca quis ser nada mais. E aqui, eu adoro esses verbos irregulares no proteto indefinido. Adoro, ó. Eu nunca quis nada mais. Olha como é simples, tá? Quando a gente pensa em verbo irregular... Ai, porque verbo irregular é muito difícil, entre aspas, né? Mas não é. Vejam, ó. O verbo querer, né? Em espanhol, yo quise. Em português, eu quis. É quase a mesma coisa, tá? Então, quando vocês têm... Ah, não leem muito, assim, não reclamem de gramática. É só lembrar dessa questão, ó. É muito parecido com o português, tá? Yo nunca quise nada mais. Eu nunca quis nada mais. E outra coisa aqui, aqui vem outra dica para vocês. Presta atenção aí. Que a gente tem mas com acento em espanhol. E a gente tem mas sem acento. Qual que é a diferença? Esse mas com acento é o nosso mais. Mais. Dos, mas, dos. Três, mas, três. Mas ou menos, ok? Esse mas com acento é o nosso mais de quantidade, ok? E mas sem acento é o nosso mas ou porém do português, né? Que em espanhol também se fala pero. Pero. Então, esse mas aqui é sinônimo. É a mesma coisa que pero, tá? Normalmente, os nativos, eles usam mais a palavra pero, tá bom? Por isso que parece que tá errado, né? Em espanhol, mas é... Então, mas com tilde, com acento. Mais, quantidade. E mas, sem acento, é o nosso mas ou porém. Tranqui? Então, eu nunca quis nada mais. Deixa eu... Vamos só dar uma olhada na letra até agora. O que a gente tem até agora dessa letra aqui, tá? Ó. Ó. Que eu ia te fazer sofrer e que não ia ficar. Que eu ia... Que eu seria o culpado e que você ia chorar. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade, né? Não há nada, não existe nada mais difícil do que aprender a mentir. Do que ter que mentir, né? Fingindo que estou vivo, né? Quando vou morrer por dentro. E tudo, né? E tudo é fácil. E é fácil pra você esquecer tudo. Eu nunca quis nada mais. Sempre foi muito tarde. Sempre foi muito tarde. Então, aqui, na verdade, ele tá falando da perda do amor, né? Que ela foi embora. Ela foi embora. Fica o culista. Ela foi embora. E deixou ele sozinho, ó. Que eu ia te fazer sofrer e que não ia ficar. Que eu seria o culpado e que você ia chorar. Não é verdade, não é verdade. Então, aqui, dá pra gente entender que, provavelmente, né? Ela achou que ele ia fazer isso aqui com ela. Que eu ia lastimar-te e que não ia me ira quedar. Que eu seria o culpable e que tu ibas a chorar. Não é certo, não é? Tipo, te falaram isso. A tua mãe, a tua amiga, a tua prima te falou que eu ia te machucar. Que eu ia te fazer sofrer e ia vazar. Que eu não ia ficar com você. Mas isso não é verdade. Não é certo. Né? Não há nada mais difícil do que aprender a mentir. Fingindo que estou vivo quando vou morrer por dentro. Né? Então, ele tá dizendo, tipo, eu tô fingindo aqui a minha cara de felicidade. Mas, por dentro, eu tô morrendo. Né? Tô quebrado por dentro, né? Eu tô fingindo que estou vivo. Mas, na verdade, eu vou morrer por dentro. Eu tô morrendo por dentro. Né? E pra você é fácil esquecer tudo. Né? Você foi embora e deixou. E tá sendo fácil pra você esquecer tudo, né? E eu nunca quis nada mais. A gente já vai entender melhor isso aqui. Sempre foi muito tarde. E aqui vem o refrão que eu adoro. Me acesfalta, amor. Ou seja, você... E aqui, de novo, a gente vai... Quando a gente trabalha com tradução, a gente faz adaptações. Então, se ficar tudo a pé da letra, fica meio errado. Não fica natural. Né? Me acesfalta, amor. Seria você me faz falta. Amor. Ou eu sinto sua falta, né? Me acesfalta, amor. Explica-me que tem isso falta. Me explique o que faltou pra você. Então, aqui seria, ó... Me explica. Vamos colocar assim. Deixa eu ver se o Word vai me corrigir. Explica-me o que te fez falta, amor. O que te fez falta? Aqui a gente pode... O que vocês acham que a gente pode colocar aqui também? Me explica. O que faltou pra você, né? O que faltou pra você, amor. Ó, a gente pode traduzir assim também, tá? Correto, tá? Explica-me que tem isso falta. Esse isso aqui, gente. Esse daqui, essa palavra, é o nosso fez do português, tá? Ele, ela, a situação, alguma coisa fez. Então, isso. O que te fez falta? Explica-me que tem isso falta, amor. Ok? Tranquilo? Será tudo isso? Será tudo isso que me falta, amor? Ele tá perguntando assim, ó... Será tudo isso... Opa! Peraí. Será tudo isso que me falta, amor? Então, ele tá perguntando aqui pra ela, na verdade, assim, ó... O que que faltou pra você? Será que o que faltou pra você tá faltando pra mim também? Será que é a mesma coisa que faltou pra você, faltou pra mim? Será tudo isso que me falta, amor? Né? E aqui temos a palavra eso, que é o nosso isso do português. Lembrem-se, gente, tá? Coloquem no caderno de vocês. Mas, em espanhol, não existe palavras com dois S, tá? Não existe dois S em espanhol. E é por isso que se fala eso com um S só, tá bom? Será tudo isso que me falta, amor? Se lo único, ó... Vamos colocar aqui, ó... Se lo único que me hace falta, amor, é esse amor. Então, se a única coisa, tá? Então, esse lo único aqui, lo único, a gente pode trazer como a única coisa, ok? Porque lo é uma coisa indefinida, né? Lo é uma coisa indefinida, então... Vejam que em espanhol não é tão simples, né? Quando a gente se pega, assim, de bobeira, assim, não é tão simples de usar, digamos, né? Se lo único que me hace falta, amor, é esse amor. Então, se a única coisa que me falta, ou que me faz falta, amor... Ele tá falando com ela, ele tá chamando ela de amor, né? Vocês entendem isso que ele tá chamando ela de amor? Ok? Sim? Ele tá falando com ela, assim, chamando ela de amor, ó... Me haces falta, amor? Ele não tá dizendo que faz falta o amor, né? Ele tá chamando ela de amor, né? Me haces falta, amor? Explica-me, que tem isso falta, amor? Tipo, meu amor, né? Será tudo isso que me faz falta, amor, né? Se lo único que me hace falta, amor, é esse amor que não me das. Então, aqui ele tá chamando ela de amor de novo. Se a única coisa que me faz falta, ó... Que me faz falta, amor, é esse amor que você não me dá. Que tá me faltando aqui, o que tá fazendo falta pra mim, é você. É esse amor que você não quer me dar, porque você foi embora. Tá vendo? Tá vendo? Que dó! Que dó! Que dó! Deixa eu ver aqui, deixa eu ver... Comentários... Ok. Ok, 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 ok. Será... Se a única coisa que me falta, amor, é esse amor que você não me dá, né? Por que você me obriga... E aqui, né? Por que me obrigas a derrarte atrás? Derrar atrás é esquecer. É sinônimo a mesma coisa que esquecer. Abandonar, né? Então, por que você me obriga... Em português seria por que você me obriga... Por que você me obriga a te abandonar? Podemos traduzir assim. Por que você me obriga a te abandonar? Por que me obrigas a derrarte atrás? E aqui a gente já sabe esse T aqui. Tem um nome gramatical, mas não interessa, tá? Isso aqui indica que eu tô falando com tu. Né? Com você, tá? Dejarte. Lembra do lado do começo? Lastimarte. Quedarte. Ok? Por que me obrigas a derrarte atrás? Por que você me obriga a te abandonar? Hein? Né? Por que você me obriga... Por que você me obriga a sentir dor? Ai, que dozinha dessa parte aqui, né, gente? Dá muita dor nessa parte da música, ó. Por que me obrigas a derrarte atrás? Por que me obrigas a sentir dolor? Se o único que me faz falta, amor, é esse amor, né? Se a única coisa... E aqui, repete aquilo que a gente já viu aqui, ó. Se a única coisa... Né? Cadê? Aqui. Se a única coisa que me faz falta na vida, meu amor, é esse amor, né? E eu... La rabia empeço a acumular, né? E eu... Vamos mudar aqui de novo aquela questão da liberdade de tradução, né? E eu começo... Vamos colocar assim, ó. Eu começo a acumular raiva. Raiva dessa situação, né? E até um pouquinho de raiva da pessoa. Um rancinho da pessoa, né? Porque o amor e o ódio não estão longe, né? O amor e o ódio, eles estão juntos. Eles andam juntos. Porque são dois sentimentos aí bastante profundos, né? É isso aí. Eu começo a acumular raiva. Eu começo a ficar com raiva, né? De tudo isso. Não, né? Não, não. O ódio não posso evitar. O ódio não posso evitar. Ou não posso evitar o ódio. Não posso evitar o ódio. E aí, já começou a ficar ruim aqui. Porque ele tá começando a ficar com rábia e com ódio. Ódio. E aqui, gente, aqui vem uma dica interessante com relação a pronunciar. Ó. Prestem atenção. Qualquer palavra em espanhol não interessa se ela tem acento ou não. Qualquer palavra com o ódio, ela é lida com o som fechado. Então, aqui a gente tem que ódio. Se puderem, repitam aí onde vocês estiverem. Ódio e não ódio, ok? Ódio. Ódio. E aqui a gente tem a palavra periódico. 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 Ok? Ok? Ódio periódico. Ódio periódico. Vale? Observem que as duas palavras têm o fechado. É como se, é como se em cima do ó tivesse um acento assim, ó. Tivesse um acento circunflexo. Mas não existe acento circunflexo em espanhol. É só o som, tá? É só o som ali, tá? Então, ódio e periódico. Ódio periódico, vale? E nunca ódio e periódico, vale? Então, e eu la rábia empiezo a acumular. No, el ódio no puede evitar. Só espero que, al final, el amor no te falte. E aqui vem a parte, a vingança, né? A vingancinha aí também, ó. Só espero que, no final das contas, tá? Espero que, no final, o amor não te falte. Porque você tá renegando o amor agora. Você tá renegando o meu amor. Você tá vendo que eu tô sofrendo por amor. Tô sofrendo por você. E você não tá nem aí, né? Então, eu só espero que, no final das contas, o amor não falte pra você se eu o encontro em outra parte. Se eu encontro o amor, né? O encontro em outra parte, em outro lugar. Se eu o encontro em outra parte. Ou se eu encontro o amor em outra parte. Esse lo aqui é chamado de objeto direto. Quando a gente já mencionou a palavra antes, ó. A gente já mencionou a palavra, então, pra não ficar repetindo, a gente usa o objeto direto, tá? Então, aqui, a gente poderia dizer assim, ó. Só espero que, no final, o amor não te falte. Se eu encontro ele em outra parte. No quiero dissimular. E a palavra dissimular é sinônimo de fingir, tá? Em espanhol, podemos dizer fingir. Ou podemos dizer dissimular, ok? Então, eu não quero fingir. Eu não quero fingir. Eu não quero falar com você, ok? Falar com você, em espanhol, podemos dizer assim, ó. Hablar contigo. Hablar contigo. Ou, hablarte. Ok? Hablar contigo. Hablarte. Significa falar com você, tá bom? Então, não quero dissimular, não quero hablarte. Não quero fingir, né? Dissimular é fingir. Não quero hablarte, não quero falar com você. Aqui faltou um quero, né? Não quero falar com você. Então, hablarte ou hablar contigo, tá? As duas formas aqui são corretas, beleza? Qualquer dúvida com relação a isso que nós estamos vendo aqui, perguntem, tá bom? Não quero que ao despertar, queira beijar-te. E aqui, eu não quero. Que ao acordar, eu queira te beijar. Não quero que ao acordar, eu queira te beijar. Em espanhol, para dizer acordar, se diz despertar. Despertar. E não acordar, ok? Ah, eu me acordo às oito. Não. Eu me desperto às oito. Às sete, às seis. Me desperto. E nunca, jamais, digo me acordo, tá? Porque acordar. Acordar-se, em espanhol é lembrar, tá? Beleza? Então, não quero que ao despertar, queira beijar-te. Não quero que ao despertar, eu queira te beijar. E aqui vem outra coisa muito importante. A gente já viu isso aqui na música, tá? Não sei se vocês perceberam. Mas sempre que ele usa o verbo não conjugado, né? Beijar-te. Ele coloca o pronome depois do verbo, tá? Esse é o correto em espanhol. Nós não podemos dizer te beijar, tá? Te beijar, não. Beijar-te. E assim por diante, ok? Então, não quero que ao despertar, queira beijar-te. Vou buscando uma razão para olheir-te. Eu vou procurando, ó. Vou procurando uma razão. Vou procurando uma razão para esquecer você. Olvidar-te é esquecer você. Olvidar-te. Ok? Eu vou procurando uma razão para esquecer você. Aqui a gente pode também colocar como Estou procurando uma razão para esquecer você. Vou buscando uma razão para olheir-te. Em espanhol, para você dizer procurar sempre e para sempre, você vai dizer buscar. Buscar, ok? Ah, eu estou procurando uma camisa, tá? Vamos colocar aqui, ó. Estou procurando uma camisa em português. Estou buscando uma camisa. Ah, estou procurando um site, né? Na internet. Estou buscando um sítio. Sítio significa lugar e também significa site, tá? Então, procurar em espanhol é buscar. Ok? Estou buscando uma camisa. Estou buscando um sítio. Estou buscando trabalho. Estou buscando uma maneira de falar com meus amigos, vale? Então, eu vou buscando uma razão para olheir-te, para esquecer você. Ok? E entre mais eu tento... E aqui, isso daqui, essa construção aqui, né? A gente pode traduzir como... E quanto mais eu tento, mais me custa te deixar, né? Soltar-te, deixar você ir embora, né? E quanto mais eu tento, mais me custa te deixar. E entre mais lo intento... E aqui a gente tem também... Lembre-se, gente, que muitas coisas em espanhol, elas não fazem sentido para a gente literal, sabe? Ah, mas peraí... E entre mais lo intento... Sim, e entre mais lo intento... Aceita que doem menos, né? Aquela história, aceita que doem menos, né? E quanto mais eu tento... E entre mais lo intento, mais me cuesta soltar-te. E aqui a gente tem outro verbo interessante, que é o verbo intentar. Pra de você dizer tentar, você vai dizer intentar, ok? Intentar é o nosso tentar do português. Mas em espanhol também existe o verbo tentar. Que significa o quê? Provocar. É como a palavra tentação, né? Em espanhol, tentación, né? Tentación, tentação. Em português, por quê? Porque tenta, provoca, tá? Então nunca digam... Ah, eu estou tentando aprender espanhol. Não, estou intentando, ok? Intentando aprender espanhol, vale? Ok? Porque tentar significa provocar. Lembre-se disso. Vale? Ok. E entre mais lo intento, mais me cuesta soltar-te. E quanto mais eu tento, mais me custa te deixar. No. E de novo? Não. Me dói. Me dói. O vazio. Que você deixa por dentro. Liberdade de tradução. Me dói. Me dói. Me dói o vazio que deixas por dentro. Não, né? Eu não quero que você... Eu não quero te largar. Eu não quero te deixar. Não quero soltarte. Não quero soltarte. Porque me dói o vazio que você deixa dentro de mim. Né? Me dói o vazio que deixas por dentro. Me dói inventar me falsos sentimentos. Então, me dói. Me dói inventar. E aqui seria inventar para mim mesmo falsos sentimentos. Inventar me significa inventar para mim. Criar para mim. Criar aqui na minha cabeça. Na minha ilusão. Me dói inventar me falsos sentimentos. Me dói inventar para mim falsos sentimentos. Viver na ilusão. É isso aí que você está dizendo. Viver na ilusão. Como eu viverei com tanto sofrimento? E aqui também é fácil. Como eu viverei? Eu adoro os verbos no futuro. São os verbos mais fáceis de conjugar. Como eu viverei com tanto sofrimento? Meu Deus, que triste. Então, só recapitulando aqui. Ele falou. Não quero fingir. Não quero falar com você. Não quero nem me aproximar. Não quero que ao acordar eu. Não quero que ao acordar eu queira te beijar. Eu desejo te beijar. Eu queira você. Eu estou procurando uma razão para esquecer você. Mas quanto mais eu tento, mais me custa te deixar. Me dói o vazio que você deixa dentro de mim. Me dói inventar eu ficar inventando para mim falsos sentimentos. Me iludindo. Como eu viverei com tanto sofrimento? E aí ele volta no refrão de novo. Me asses falta, amor. Você me faz falta, amor. Me explica o que fez falta para você. O que faltou para você. Será tudo isso que faltou para você é a mesma coisa que está faltando para mim? Será que você sentiu esse vazio que eu estou sentindo agora e por isso você foi embora? Se a única coisa que me faz falta, amor, é esse amor que você não me dá. Por que você me obriga a te deixar? A te abandonar? Por que você me obriga a sentir dor? Se a única coisa que me falta, amor, é esse amor. E a raiva, eu começo a acumular raiva. Eu começo, o ódio já vem vindo, né? Já começo a sentir ódio de você, raiva de você, ranço de você, né? E aqui vem essa parte que a gente não conhece ainda. Essa última parte aqui, ó. Só espero que no final, né? Não te falte amor. Que ele já falou lá antes, né? Só espero que no final o amor não te falte. Não sabes pedir perdão, tu fuiste tão covarde, né? Você não sabe. Muito fácil também isso aqui. Você não sabe pedir perdão, você foi tão covarde, né? Não sabes pedir perdão, tu fuiste tão covarde, né? Não jogues com o coração, porque no final se parte. E aqui seria não brinque. Não brinque com o coração, porque no final ele se parte. Ele se fere, né? Não brinque com o coração, porque no final ele se parte, ele se machuca, né? Não jogues com o coração, porque no final ele se parte. Prefiero eu morir de amor, aquele amor me falte. Muito fácil também. Prefiro morrer de amor, aqui o amor me falte. E aqui vem uma coisa muito interessante com relação à preferência, tá? Quando você falar da preferência, você vai falar assim, ó. Prefiero tal coisa a tal coisa, ok? Por exemplo, prefiro pizza a hamburguesa. Hamburguesa é o nosso hambúrguer, né? O hamburgão, né? Então, prefiro pizza a hamburguesa. Então, em português a gente gira assim, prefiro pizza do que, né? Prefiro pizza do que hambúrguer. Mas em espanhol, prefiro pizza a hamburguesa. Prefiro morir de amor a que o amor me falte. Então, prefiro uma coisa a outra. Prefiro pizza a hamburguesa. Tranqui? Por Deus! E aí, gente? Vocês estão em silêncio? O que é isso? Vocês ficaram emocionados com a música? Ficaram emocionados com essa música aqui? Essa música é uma música muito... Ela é uma música triste, né? É uma música, assim, de amor, coração partido. O amor foi embora, deixou falta. Saudade, né? Faz parte da vida, dos melancólicos, né? Faz parte da vida. É uma sofrência. Hashtag sofrência. E agora eu quero fazer um último... Ouvir essa música uma última vez. Não saiam daí, porque eu tenho um recado muito importante para vocês. Só vamos ouvir uma última vez essa música, só para a gente assimilar tudo o que a gente aprendeu nesta música, beleza? Então, vou fazer aquele esquema de novo. Vou fechar os microfones, não fico falando, cantando junto. E aí, eu vou colocar a música para vocês ouvirem, só para a gente arrematar. Lembre-se, depois que vocês ouvirem a música agora, eu tenho um recado muito, muito importante. Então, não saiam daí. E aí? Que eu ia lastimarte e que não me ia ficar, que eu seria o culpable e que tu ibas a chorar. Não é certo, não é certo, não é certo. Não é nada mais difícil que aprender a mentir, fingindo que estou vivo quando vou morir por dentro, por dentro, por dentro. E tu? É fácil para te olvidar. Eu nunca quis nada mais. Sempre foi muito tarde. Me haces falta, amor. Explícame que te hizo falta, amor. Será todo eso que me falta, amor? Se o único que me hace falta, amor, é esse amor que não me das. Por que me obrigas a deixarte atrás? Por que me obrigas a sentir dolor? Se o único que te faz falta, amor, é esse amor. E eu... A rabia empiezo a acumular. Eu... O ódio não posso evitar, só espero que ao final O amor não te falte, se eu o encontro em outra parte Não quero disimular, não quero falar-te Não quero que ao despertar, queira besarte Vou buscando uma razão para esquecer E entre mais eu tento, mais me custa soltá-te Não, me dura o vazio que deixas por dentro Me dura inventarme falsos sentimientos Como viveré com tanto sufrimiento Me haces falta amor, explícame que te hizo falta amor Será todo eso que me falta amor Si o único que me hace falta amor es ese amor que no me das Por que me obligas a levarte atrás Por que me obligas a sentir dolor Si o único que te hace falta amor es ese amor Y yo, la radio empiezo a acumular No, el odio no puedo evitar, só espero que ao final O amor não te falte, o amor não te falte No sabes pedir perdão, tu fuiste tan cobarde No juegues com um coração, porque ao final se parte Prefiro eu morir de amor, a que o amor me falte Que triste Que triste, mas que linda também essa música, né Prefiero yo morir de amor, a que o amor me falte Eu prefiro sofrer por amor, mas eu prefiro amar também Esse é o tipo de música que eu passo o dia escutando Por isso que eu sou assim Tô brincando Mas eu adoro esse tipo de música, gente Amo esse estilo musical, pop latino Amo Sebastiano e Atra Ouçam aí Sebastiano e Atra, né Mais vezes, porque vocês vão gostar muito, 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 tá Tem um aplicativo, não sei quem que mencionou aqui O aplicativo chama Lyrics Training Deixa eu colocar aqui, vou escrever, tá Esse aplicativo eu já indiquei pra vocês aqui no canal do YouTube Já indiquei também no Instagram Já indiquei assim várias vezes pra vocês Baixem esse aplicativo no celular, é gratuito, tá Baixem esse aplicativo no celular pra vocês treinarem o espanhol com música, tá Porque lá nesse aplicativo vocês vão treinar desse tipo que a gente treinou aqui hoje As palavras estão faltando e você tem que escolher a palavra certa A palavra que completa a frase corretamente Isso faz com que você trabalhe mais Com que o desafio seja maior E todas as palavras que você Por exemplo, que você Achou da música Ele faz um vocabuláriozinho pra você Faz uma pastinha, né De vocabulário que você foi Aprendendo ali Então é um aplicativo muito, muito legal pra treinar E nesse aplicativo também tem a opção só de cantar Tem a opção de fazer com o exercício da música Mas também tem a opção só de cantar Que é, deixa eu ver Ó, a Sebastiana falou assim, ó Consigo ler quase tudo Mas erro na pronúncia Esse é um ótimo aplicativo Justamente pra você treinar a pronúncia Por quê? Como é que você treina a pronúncia com música? Você precisa ter a música E você precisa ter a letra da música Por isso, gente Que ouvir música só por ouvir Não funciona, tá? Ah, eu ouço música Tô praticando espanhol Não tá, não Tá? Você tá praticando a escuta passiva Que é o jeito mais lento De aprender Você tá só ouvindo Não tá prestando atenção E não tá fazendo nada com aquilo Quando você faz alguma coisa Com aquilo que você tá ouvindo Aí você aprende Tá bom? Então é por isso que esse tipo de exercício Que a gente fez hoje Nesse aplicativo também Vocês vão fazer É isso que faz com que você aprenda com música Opa, aprendi tal palavra com tal música Aprendi a pronunciar a palavra tal Na música tal Eu faço muito isso com inglês E já fiz também até com português Uma vez com uma música Não sei de qual cantor que era Que eu não entendia Umas coisas que ele dizia E aí eu coloquei a música lá só pra treinar E aprendi que palavra que ele tava dizendo Então é muito, muito legal Mesmo façam isso, tá? Agora eu quero pedir aqui um desafio Vamos ter um desafio Primeiro Na semana que vem A gente tem no dia 2 ao dia 5 de agosto A gente tem o desafio do Espanhol Dinâmico Pra você participar desse desafio Você vai clicar no link que está aqui Abaixo, tá? Nesse link aqui Você vai clicar aí E você vai fazer o seu cadastro Lá no site No meu site Que tá aparecendo aqui na tela de vocês Eu achei lindo esse site Parabéns pro Marquinho Que fez o site Não sei se o Marquinho tá aqui Eu acho que não Mas ele que fez esse site aqui E ele foi... Arrasou Tá? Então vocês colocam o nome de vocês aqui Escreve lá o nome Escreve o e-mail E clica em enviar Ele vai aparecer uma outra página aqui Onde vai ter um botão do WhatsApp Pra vocês Deixa eu só fazer um teste aqui Só pra vocês verem, tá? Então, você fez o teu cadastro Peraí Quando acontece isso Eu digito, tá? Porque o site já tá com ranço De tantas vezes que eu digitei O meu nome aqui Então ele fica com ranço E não funciona Vou colocar outro e-mail aqui Hotmail.com, tá? Mas, gente Agora não vai funcionar Peraí Peraí que vai dar certo Calma Aqui tá errado Tá errado, ó .com.br Barra desafio Do espanhol dinâmico Vou tentar de novo Só pra mostrar pra vocês Como é que é, tá bom? Então, aqui tem o Cione O Cione Acho que agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Ok, muito bem Aí vai aparecer essa segunda página aqui Agora sim Nessa... Já recebeu um e-mail aqui No meu e-mail, tá? Então, você automaticamente Vai receber um e-mail Ok? E você também Vai Vai aparecer pra você Essa segunda página aqui Dizendo que você recebeu um e-mail Né? E aqui vai ter o botão do WhatsApp Você aperta aqui E você vai lá pro nosso grupo VIP Do WhatsApp Onde eu vou compartilhar Os links das aulas Da semana que vem Porque o nosso desafio Do espanhol dinâmico Começa Na segunda-feira Às oito da noite Aqui no YouTube O link vai ser compartilhado Lá no grupo VIP do WhatsApp E se tiver material Também eu vou compartilhar Lá no grupo VIP do WhatsApp Inclusive, gente Aqui nessa página ali Quando você coloca teu nome No e-mail Aparece essa página aqui Você pode baixar o meu e-book Gratis, tá? Vai ter aqui embaixo um link Ou na outra página Não sei Acho que na outra página Tem um botãozinho Que você aperta ali E você baixa meu e-book Que é esse daqui Com dicas práticas Para praticar espanhol Todos os dias Tá? É muito, muito legal Então, cliquem no link Que está aqui Abaixo Ou nesse daqui Que eu mandei aqui Pra vocês agora E vocês vão se inscrever No evento Se inscrevendo no evento Você está dentro Agora eu tenho um desafio Para vocês Eu tenho um desafio Para vocês que estão aqui Na live Que vocês venham aqui No Instagram Gente, todo mundo Me segue no Instagram, né? Pelo amor de Deus Se não me segue Estão demitidos Estou brincando Venham aqui no Instagram E cliquem nessa última imagem Que eu coloquei aqui Está vendo? Do espanhol com música Da live, ó Clica nessa imagem lá E comenta Comenta o seguinte, ó Comenta o seguinte, ó Marca um amigo Por exemplo Vou marcar lá Fabiola Arroba Fabiola Macedo Tá? Estou dando um exemplo Fabiola Estou usando aqui de exemplo, ó É Segue Essa página Por quê? E aí você coloca o por quê Ó Por exemplo, tá? Então vocês vão lá nessa foto Lá no Instagram Nessa foto aqui E comenta lá o seguinte, ó Arroba E marca o amigo Arroba amigo lá Arroba Fabiola Arroba Maria Segue essa página Por quê? E vocês vão colocar Por quê que o amigo de vocês Tem que seguir essa página No caso, a minha página Do espanhol dinâmico Tá bom? Coloca lá Se tiver Gente Se tiver Vamos colocar uma meta? Vocês estão aqui em 20 pessoas? Vamos colocar uma meta baixa, tá? Se tiver 50 comentários 50 comentários lá Indicando amigos Só que não pode ser o mesmo comentário Não pode ser Arroba Fabiola Macedo Segue essa página Arroba Fabiola Macedo Não, não pode ser o mesmo amigo Tem que ser amigos diferentes 50 comentários Será que 50 comentários? 50 comentários lá Eu vou liberar para vocês No grupo VIP do WhatsApp O material dessa aula Com a letra da música O vocabulário embaixo também Esse vocabulário que a gente aprendeu aí Espanhol, português O que significa Tá bom? E até frases aí Com essas palavras Para vocês poderem treinar O seu espanhol Mas só se tiver 50 comentários Pelo menos Nessa foto aqui Então você marca um amigo lá na foto Arroba Fulano Segue essa página Porque É muito boa Não sei Inventa aí qualquer coisa Mente Tô brincando Mas coloca lá para a gente Para eu poder liberar o material Para vocês Gratis Na faixa Lá no nosso grupo do WhatsApp Se não tiver Pelo menos 50 comentários Eu não libero Porque eu sou assim Sou dessas Eu sou dessas Tá bom? Gente Continue de olho lá no Instagram Entra para o grupo do WhatsApp Porque eu vou dar todos os avisos lá Amanhã a gente tem live No Instagram Live com uma convidada Muito, muito especial E a partir de segunda-feira Começa o nosso Desafio do Espanhol Dinâmico Rumo à fluência no espanhol Bora destravar esse espanhol Convida mais pessoas Para o nosso evento Tá? Convida mais pessoas Para virem Para as lives Para participarem Do desafio do Espanhol Dinâmico Tá bom? Beleza? Agora Só para a gente concluir Me conta aqui Me contem aqui nos comentários O que que vocês O que foi essa aula Para vocês O que que vocês Acharam dessa aula Me contem aqui Eu quero O feedback De vocês Sobre essa aula O que que vocês Acharam dessa aula Se vocês gostaram Como é que foi Me conta aí Por favor Ó O link para o desafio Para se inscrever Tá aqui Tá aqui na descrição Do vídeo também Tá? Me conta o que que Vocês acharam Dessa aula A Sebastiana falou Amei demais Essa aula Muitas graças Sebastiana Tu eres Um amor O que mais Ó Maria Érica Maria Érica Aquilo que eu mostrei Ali para vocês Às vezes o site Ele dá um bug Ali Não sei Ele sozinho 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 Ele vai para outra página Tá? Como eu mostrei Para vocês ali Então é muito importante Que o link É esse aqui O link É esse aqui Desafio Espanhol Dinâmico Tá? A última página Que vocês vão cair É essa aqui Onde tem o e-book Tá? Então Então é isso Deixa eu ver Qualquer coisa Também me escreve Lá no Instagram Me escreve lá Professora Eu não estou conseguindo Me escrever no evento O que que é isso? O que está acontecendo? E eu ajudo vocês Tá bom? Gustavo falou Adorei Foi incrível Na verdade Sebastiana A gente está tendo aula Aqui Agora No desafio do espanhol dinâmico Que vai começar Segunda-feira que vem Então essa live de hoje Aqui com música É um Para um aquecimento Para vocês já irem Se preparando Para a semana que vem Né? Foi uma aula de aprendizado De novas palavras De forma mais prazerosa Mais leve Graças maestra Graças a ti Fabiola Pela tua participação Aqui Muito, muito legal Ter você Muito Muito bom Ter você aqui Aprendi coisas Novas Dicas Que vou usar No dia a dia É bem legal Obrigada De nada Obrigada a você Fran A Fran Inclusive Gente Aproveitando Que a Fran Está aqui Obrigada Fran Por usar A mesma foto De perfil Em todo lugar Que é assim Muito mais fácil De encontrar você A Fran Gente A Fran A Fran Já fechou Já garantiu A vaga dela No nosso intercâmbio Olha quanta coisa Está acontecendo Nós vamos fazer Um intercâmbio Para o Chile Em 2023 Em janeiro De 2023 A gente vai Para o Chile Para Santiago Com a WA Intercâmbio E o nosso grupo Já tem um monte De gente lá Que confirmou Que vai Que já fechou O contrato Que já garantiu As vagas Porque as vagas São grátis São Como é que eu falo Limitadas Limitadas E o link Para essa viagem Também Para saber Informações E tudo mais Está tudo lá No meu Instagram Gente Está tudo no Instagram Qualquer coisa Se precisarem Está no Instagram Então A gente vai Para Santiago Do Chile Em 2023 Qualquer coisa Que vocês tiverem dúvida Está aqui nos destaques Está aqui o intercâmbio Você clica aqui E vai ter um link Ali para você Procurar mais informações Qualquer coisa Também me pergunta Que eu respondo Lá no Instagram Me encantou La classe de oi Muitas graças Maria Clara Me encantou Tu presencia E na classe de oi Olha só É a melhor foto Que tenho Já tratei De garantir Isso aí Fran A Fran já garantiu A vaga dela Na No intercâmbio Eu não vejo A hora desse intercâmbio Acontecer Porque Estou ansiosíssima Para ir para o Chile Gente Passear no Chile Conversar com as pessoas Lá no Chile Muita gente entrando No grupo do WhatsApp Aqui Tá Deixa eu ver Eu achei maravilhosa A aula Obrigada Mônica Eu achei maravilhosa A tua participação Nessa aula Muito obrigada Amei sim Como todas as dicas Do Instagram Adorei a aula Obrigada Obrigada também O Ícaro O Ícaro está sempre Comentando coisas Aqui no YouTube Sempre comentando Aprendi sobre a letra O Que é pronunciada Diferente Eu não sabia Sempre com som fechado Eles nunca dizem O Sempre O A gente vai aprender Muito, muito mais coisas No desafio do espanhol dinâmico Isso daqui é só um gostinho Para vocês Gente Tá bom? Então se inscreva Aqui na descrição do vídeo E garanto A vaga de vocês Lá no nosso grupo VIP Do WhatsApp Lembre-se de comentar Na última foto Do Instagram Nessa foto aqui Comenta lá Essa não Essa aqui Comenta nessa última foto Aqui Arroba Um amigo de vocês E por que Essa pessoa Tem que me seguir Coloca lá Se tiver 50 comentários Ou mais Eu libero o material Dessa aula aqui Para vocês Lá no nosso grupo Do WhatsApp Beleza? Muitas graças Obrigada Amei estar aqui Com vocês Tá bom? Hasta la próxima Nos vemos no Instagram Besitos Tchau 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 Tchau